Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, vocês ficaram sabendo que essa semana foi anunciado que Cuphead sairia para o Nintendo Switch, né? E a sorte dos cachistas, cara, é que poucas horas depois também foi anunciado que alguns jogos aí da Quantic Dream, né? Que antes eram exclusivos do Playstation, sairiam para PC. Então isso aí é o que salvou, entre aspas, os caras, né? Porque aí, é claro, eles puderam usar isso aí para fazer controle de dano, né? Com coisas do tipo, ó, olha só, cara, o Playstation está fazendo a mesma coisa, a Sony está fazendo a mesma coisa, né? Que a Microsoft e tal, mas será que está mesmo, cara? Bom, hoje saiu uma matéria, cara, que traz aqui um grande, um enorme e muito importante detalhe a respeito dessa história, cara. E eu vou mostrar para vocês porque, a meu ver, cara, depois de descobrir isso aqui e mais algumas coisas que eu andei olhando, eu acho que é bem seguro de dizer que não, cara, a situação não é a mesma, cara, e vocês vão ver. Então dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Microsoft pediu para o estúdio por trás de Cuphead para trazer o jogo para o Nintendo Switch. É isso mesmo que vocês acabaram de ver e ouvir. Bom, se vocês vierem aqui na matéria, o jornalista Daniel Blodworth, do Easy Allies, que é um canal bem conhecido aí, né? Ele falou com um dos desenvolvedores do Cuphead nessa conferência de desenvolvedores. E o desenvolvedor confirmou, né? A Microsoft ativamente se aproximou do estúdio MDHR, que é o estúdio do Cuphead, e pediu para o time se eles poderiam criar uma versão para a Nintendo Switch, né? Do jogo clássico aqui de plataforma 2D. Pá, e se vocês vierem aqui o restante da matéria, né? Eles dizem aqui que isso aqui entra em conjunto aí com a política da Microsoft, de querer expandir, levar seus jogos e seus serviços para toda parte, né? Principalmente o Game Pass, que o Phil Spencer já deixou isso claro, né? Que ele quer aumentar essa base de jogadores, né? E tem mais, cara. Aqui, ó. Ontem mesmo, né, foi dito pela Microsoft que usuários do Switch podem esperar aí por mais games, né? Aqui, entre aspas, vindo para o Nintendo Switch de acordo aí com o decorrer do ano. É isso mesmo, cara. Então não basta os caras virem e confirmarem, tipo assim, não, o Cuphead tá saindo porque a gente quer. Porque a Microsoft quer. Não, só isso não basta, cara. Eles ainda vêm e falam, é, é, quer saber o que mais? Pode esperar que vai sair mais jogo ainda. É pra acabar! É pra acabar! É pra detonar! Tá, beleza, cara? Então você tá entendendo a diferença? Beleza, agora tem o caso da Quantic Dream, né, como eu falei. Só que se você começar a analisar, cara, você vê que tem algumas diferenças bem gritantes, assim, na postura. Por exemplo, ninguém sabe, cara, ainda é meio discutido, assim, e ninguém tem certeza. A quem pertencia esses jogos que a Quantic Dream fez para o PlayStation. De fato, o que a gente sabe que aconteceu é o seguinte, quando o contrato dela com a Sony acabou, a Quantic Dream foi comprada por uma empresa chinesa. Então já entrou um terceiro aí na história e bagunçou a coisa toda, cara. Teve também, antes do lançamento do Detroit, relatos aí de que o estúdio lá da Quantic Dream teve denúncias de assédio sexual, umas coisas assim. E algumas pessoas dizem que a Sony já queria, é, meio que sair fora desse estúdio aí por causa dessas alegações que na época pegaram muito mal, né? Ora, veja, cara, ontem mesmo o diretor do estúdio da Quantic Dream, chamado David Cage, se eu não me engano, ele tava fazendo provocações no Twitter, falando coisas assim, olha só, agora vocês não precisam mais ter um PlayStation pra jogar nossos jogos e tal. Coisas assim, meio, como eu falei, provocações e tal, que não condizem assim com um término de relacionamento amigável, né? Digamos. Outra coisa que eu notei, cara, eu fui procurar nas redes sociais, pelo menos no Twitter oficial do PlayStation, né? Se você voltar lá na quarta-feira, que foi o dia do anúncio, não tem nenhuma postagem no Twitter oficial do PlayStation sobre isso, cara. Então veja bem, vamos supor que a Sony foi lá e pagou os caras, né? Não, eu quero que vocês façam uma versão pra PC, levem todos os nossos jogos pra PC e tal, teria que pagar os caras, teria que promover isso aí, cara. É óbvio, se os caras tivessem investido dinheiro fazendo isso aí, eles iam querer divulgar pra ter o seu dinheiro recuperado, isso é bastante óbvio, não preciso nem explicar, né? Então por que motivo que a Sony nem sequer fez propaganda, aparentemente, desses jogos indo para o PC? Creio eu, que é porque esses jogos foram, né, não de acordo com a vontade dela. Isso aí fica assim, meio que claro, se você analisar esses últimos ocorridos aí, né? Parece que esses jogos estão indo para o PC meio que contra a vontade, contra o gosto da Sony. Diferente, completamente diferente dessa situação do Cuphead, como eu acabei de mostrar pra vocês, é o caso que a Microsoft quis que ele fosse. A Microsoft pagou pra que ele fosse, a Microsoft foi lá e pediu pra que ele fosse para o Nintendo Switch. Vocês entenderam a diferença, cara? Então não adianta querer usar esses dois exemplos e dizer que é a mesma coisa, né? Porque aparentemente são bem diferentes. Mas enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acham, né? Vocês acham que não, que a Sony vai levar mesmo tudo pro PC e que esse negócio do Cuphead é a mesma coisa que os jogos da Quantic Dream e tal? Ninguém tá discutindo aqui se perdeu exclusivo, se não perdeu. Isso aí foi perdido mesmo, é fato, porque agora você não precisa de um Playstation pra jogar esses jogos. E isso aí é um fato, inquestionável, né, cara? Mas a forma como esses fatos ocorreram, como eu mostrei pra vocês, aparentemente, foi bem diferente, né, cara? E lembrando, é claro, a Microsoft já deixou claro ali, vai vir mais, vai acontecer mais. Então se segura aí, porque na minha opinião eu acho que o próximo é Ori, Ori and the Blood Force, beleza? Mas me digam aí se vocês gostaram, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o show aí, tem um link do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar. E é nóis, galera. Falou! E aí Flawless Victory